Os amigos, só falar um pouquinho novamente da questão do trabalho que nós estamos fazendo aqui sobre a saúde de Cascavel, juntamente com os demais vereadores, juntamente com a minha equipe. Nós fizemos algumas indicações. A indicação aqui é a 643, que nós tivemos uma visita aqui no 14 de novembro, onde nós encaminhamos também a Secretaria Municipal de Saúde, que realize uma contratação de servidores. Se tiver já técnica, já o vídeo, por favor, ou as imagens, por gentileza, pode colocar, por favor. É um trabalho que a gente faz em um levantamento, juntamente com o Mano, juntamente com o Cali, com a Vitória, com o Cleverson, e automaticamente verificando, sentando com a coordenação, está lá, nossa chegada no 14, mostrando aqui então o trabalho, onde nós pedimos também a solicitação, Edson, juntamente com o vereador Sadi, que é da Comissão também de Saúde, solicitando aqui monitoramento, a manutenção e recuperação completa da unidade. Nós vemos que está complicada também. Então, quando as pessoas nos ligam, a gente vai até lá, bate um papo, tem informação, o que está acontecendo, o que precisa. E sabemos que a equipe está trabalhando bastante, está trabalhando bastante, mas exige algumas situações. Então, a unidade aqui, merece aqui uma atenção especial, além de nós vermos que, de possuir um servidor para a farmácia, um quadro de quatro técnicos de enfermagem, o local é um dos mais importantes espaços de atendimento na saúde pública da região, aí do sul do município. Temos também, sabemos que mensalmente a unidade realiza quase mil atendimentos à população, e, porém, o espaço da equipe já são insuficientes e é preciso aí que o CESAL realize com urgência a reforma completa do local, pois o espaço, a gente sabe que não possui, assim, as condições suficientes para receber a população e não oferecer condições adequadas para os servidores exercerem com eficiência suas habilidades. Também visitamos aqui, não sei se já está nessa imagem, mas chamou muita atenção nessa questão aqui, também dessa unidade, no Centro de Felicidade, onde nós notamos também que ligaram para a gente também, para verificar uma possibilidade aqui. A gente vê que atendem mais de 900 atendimentos mensais, só que, pese a unidade ter uma excelente equipe de profissionais, o espaço está merecendo rapidamente aqui condições, né, onde está havendo aqui rachaduras, vazamentos, toda a estrutura. Então, é importante só, a gente fez esse levantamento, que a gente está fazendo uma verificação na questão de quantos médicos tem, quantas pessoas tem lá atendendo, desse levantamento da saúde. E nós vimos aqui um perigo enorme, onde nós vemos aqui que essa preocupação que aconteceu, desse espaço que até um servidor acabou machucando a perna. Vemos aqui também uma questão que foi feita aqui, essa questão da... Olha só os vidros ali, arrebentados. Então, só para fazer esse levantamento, o código desligado, e a gente fez esse registro, o que é importante sempre? A população nos liga, eles nos pedem quando... São várias ligações que nós recebemos no gabinete, ou pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, liga para a nossa turma, se a gente tem uma situação. E na saúde nós estamos indo em vários bairros. Então, só fazendo levantamentos. E quando nós chegamos lá, nós vemos a questão, inclusive, da acessibilidade. Então, é importante, nós vemos aqui uma entrada lá atrás que foi construída, olha que absurdo, acessibilidade zero nesse local. Aí nós vemos que foi construído um outro espaço ali, que foi mais complicado ainda, que se a pessoa levar uma maca ali, impossível transitar ali com uma maca. Inclusive, tem aqui a assinatura de todos os vereadores, a vinda do secretário de saúde do estado do Paraná, para que a gente possa dar voz e começar a ajustar a saúde de Cascavel. Não só na unidade básica, mas na UPA, que nós vemos que o pessoal está trabalhando, está ralando, mas ainda está tendo aí uma demanda enorme, a gente vê os atendimentos, mais aí de 13 horas, 14, 15 horas para ser atendido. E nós sabemos que o servidor está fazendo a sua parte, mas nós temos também que o município e o estado façam deles. Seria isso aí. Muito obrigado. Obrigado.